Música Olá, está no ar mais um programa Fala Vereador, levando sempre até você tudo o que acontece no Legislativo Jaoense. E nesta edição eu tenho prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara a Vereadora Vivian Soares do PSB. Vereadora, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer, Ângelo. Bom, a gente vai começar então essa entrevista, nós vamos fazer a partir de agora um balanço destes quase quatro meses de mandato da senhora. Eu lembro muito bem daquela nossa primeira entrevista no início de 2017 e a senhora falava sobre as suas pretensões. E assumir o cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça ou pelo menos fazer parte desta comissão era uma pretensão, era um desejo que se tornou realidade, né? Sim, a gente alcançou isso, né? A gente, na realidade, era um desejo que a gente tinha, que eu tinha em particular e acabou acontecendo. E foi muito bom, tem sido muito bom, tenho aprendido muito, tenho me dedicado bastante, tem sido muito bom para o meu crescimento, para conhecimento também. E a CCJ, como a gente diz, é uma das comissões mais importantes aqui da casa. Como é que tem sido o trabalho no dia a dia, né? A análise dos projetos que chegam até a comissão? É, como ainda está no começo, né? Estamos no começo de um mandato, mas já tem sido bem trabalhoso. A gente tem recebido bastante os projetos, todos os projetos passam, né? Sim. Pela Comissão de Justiça. E nós temos, eu tenho analisado um por um, estudado um por um, né? Com todo cuidado, com toda dedicação. Contando também com a ajuda, né? Aqui do pessoal da Câmara, né? Do pessoal do Guilherme, o jurídico, o doutor Guilherme, tem me ajudado bastante também. É, a gente sabe que é um trabalho bastanteado, né? Porque são muitos projetos que são protocolados, que são encaminhados para as comissões permanentes e como a senhora disse, todos passam pela CCJ. Então, a senhora vai se acostumar bastante a ler os projetos ali, né? Sim, é. A gente vai acostumando, vai acostumando a estudar, ler, ver a cada um bonitinho, em ordem, né? Estudar a cada um muito bem, para a gente poder dar o nosso parecer. Bom, além da Comissão de Constituição e Justiça, a senhora também assumiu a presidência, né? É a presidente da Procuradoria Especial da Mulher aqui da casa, que já participou de um evento importante, né? A Câmara participou há poucos meses do projeto, do programa Mulheres em Ação, que foi realizado ali no Jardim de Baixo. Foi uma ação, um projeto bastante bonito, que atraiu, né? Centenas de mulheres até o Jardim de Baixo. A Câmara, em especial, ofereceu ali o auxílio jurídico, né? Tirou algumas dúvidas das mulheres que passaram pelo local. Gostaria que a senhora falasse também dessa nova função de presidente da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal. Olha, eu vou falar para você que isso é um sonho realizado. Porque eu amo trabalhar com mulheres. Já faço um trabalho com mulheres no meu segmento religioso, na igreja. A gente já faz um trabalho com mulheres bem legal, bem bacana. E o que aconteceu no Jardim de Baixo foi maravilhoso, foi fantástico. Onde a gente pôde agregar mulheres, né? Fazer elas conhecerem o poder que elas têm, vamos dizer assim, o poder que nós temos, né? Nós mulheres. Então foi fantástico, isso é muito bom. As mulheres precisam, elas precisam ter conhecimento sobre isso. Ter conhecimento que elas podem, que elas conseguem. E mais do que isso, os homens que acompanham essas mulheres também ter consciência de que a pessoa que está ao lado dele pode, consegue também, né? Tem uma capacidade. Nós mulheres temos essa capacidade. Isso é especial. Com certeza. Viradora, a gente vai entrar agora então nos projetos, objetos de deliberação que a senhora protocolou. Esses projetos já estão tramitando nas comissões aqui da casa. Eu começo falando então, a senhora tem focado bastante na área do transporte público aqui da nossa cidade, né? A área de mobilidade urbana. A senhora protocolou dois projetos para tratar da questão da qualidade do transporte público que é oferecido aqui no nosso município. A senhora pretende, então, com um dos projetos, oferecer o serviço de internet sem fio, né? Internet Wi-Fi dentro dos ônibus do transporte público. E também pretende obrigar a instalação de aparelhos de ar-condicionado dentro desses ônibus do transporte público. Como é que chegou essa demanda? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais a respeito destes dois projetos. Bom, Ângelo, primeiramente, eu usei muitos anos o transporte público. Então, eu vejo, eu vi sempre essa necessidade, tá? Sobre a melhoria desse transporte. A população merece, quem usa esse serviço merece isso. Merece a melhoria. Por quê? Nós, em Jaú, pagamos uma taxa que, comparado às outras cidades, já é uma taxa alta. Não é uma taxa baixa, tá? Então, por que não melhorar o serviço para a população? Talvez quem não use não veja tanta importância, mas quem usa sabe da importância da melhoria do serviço. Esse pedido, esse projeto que eu entrei, é para as empresas se regularizarem a partir da próxima licitação. Então, por exemplo, os ônibus que estão agora, eles não vão ser obrigados automaticamente a colocar o Wi-Fi e nem o ar-condicionado. Mas, a partir da próxima licitação, as empresas que vierem participar da licitação já teriam isso, já teria isso incluído na licitação. Que elas precisam mandar, precisam ter esses serviços, oferecerem esses serviços para a população. É para melhoria. A população precisa, a população merece, merece andar confortável, sim. Em outras cidades, isso já é realidade. Então, não custa nada nós tentarmos fazer realidade aqui também. Então, a população merece, a população precisa. Eu usei muito tempo o ônibus circular na nossa cidade. E a gente sabe das dificuldades que tem, a gente sabe como que é demorado esperar um ônibus, como que é complicado com criança, grávida, senhores, idosos. Então, a gente precisa melhorar sim, eles merecem. É um projeto de futuro, mas o futuro começa sempre agora, né? Com certeza. A gente tem que planejar o futuro, né? Se a gente quer um futuro melhor, a gente tem que começar a planejar já, começar a planejar agora. A gente vai colher aquilo que a gente plantar no dia de hoje. E qual que é a expectativa da senhora em relação à aprovação desse projeto nas comissões, para que ele chegue até o plenário da Câmara? Não vejo problema nenhum, tá? Em relação às comissões. Eu acho que ele chega assim até a Câmara e creio que se nós pensarmos em bem-estar da população, né? Se a gente pensar no bem-estar, não tem porquê não ser aprovado. Legal. Bom, a gente vai entrar agora na área de infraestrutura urbana, vereadora. A senhora protocolou um requerimento aqui, pedindo a instalação de grades de proteção nos bueiros, em algumas ruas, ali no Jardim Itatiaia. Gostaria que a senhora falasse desse pedido, partiu já de moradores do Jardim Itatiaia, a senhora já conhecia essa demanda. Como é que surgiu esse questionamento, essa demanda? Os moradores de lá estiveram me procurando, porque o bueiro lá, ele tem uma vala muito extensa, muito grande, onde em dia de chuva uma criança já caiu dentro desse bueiro. Então é um estado, está perigoso. É para a gente até ressaltar, é na rua Leontina do Prado, né? Isso. São alguns bueiros que existem especificamente nessa rua. Isso, nessa rua, especificamente nessa rua no Jardim Itatiaia. Uma criança já caiu nesse bueiro. Então é perigoso, é muito grande mesmo. O ônibus até tinha uma parada de ponto de ônibus ali, foi trocado o lugar por causa desse bueiro. Então a gente fez esse pedido, como os moradores me procuraram. Eu fiz o pedido e recebi já uma resposta da Secretaria de Mobilidade Urbana, do CEPROM, falando sobre que eles já vão estar indo lá estudar o caso e ver. Com certeza eles vão estar realizando. Dentro de um prazo deles, de um cronograma que eles seguem lá, mas o serviço vai estar sendo realizado, sim. Bom, nós tivemos aí outro requerimento, em que a senhora pede para o Executivo que avalie a possibilidade da construção de banheiros públicos ali no Parque do Rio Jaú. Acredito que esse é um pedido que parte de uma boa parcela da população que frequenta aquele local? Sim, com certeza. Eu frequento também com as minhas crianças o local. O local em si é ótimo, é gostoso. Hoje é praticamente o cartão postal da cidade, né? É o cartão postal da cidade, é um lugar maravilhoso, lindo de se ver, a noite toda iluminado, é muito gostoso de estar ali, de ficar ali. Mas o problema é o banheiro, né? É um grande problema que tem no local. E a pedido da população, da grande parte da população, porque o pessoal tem que se locomover de lá para o shopping para usar o banheiro. E fica uma distância bem considerável. É razoável, né? É, bem considerável. Para quem tem criança. Com criança, porque como tem o parque, as crianças vão brincar no parque. E criança é criança, quer ir no banheiro, toma bastante água porque está correndo, precisa, a gente precisa de um banheiro naquele local, né? Então eu entrei com esse requerimento e acredito sim que a gente vai conseguir, tá? Vou lutar pelo menos para isso, para que a gente consiga colocar banheiros ali no parque do Rio Jaú. Vereadora, a senhora também está preocupada e está pedindo para o Executivo a operação tapa-buraco em dois bairros aqui do município. Lá no Jardim Nova Jaú e também no Jardim Ana Carolina, que fica um pouco acima ali do Jardim Carolina, né? Já obteve alguma resposta em relação a isso? Jardim Nova Jaú, eles já estão realizando o serviço tapa-buraco, né? Eu fiz esse pedido, na outra semana já começou o serviço de tapa-buraco no Jardim Nova Jaú. Então eu acredito que vai ser feito também nesse endereço. Ainda não chegou lá. A senhora até citou, né? A rua, o buraco, em específico, fica na rua Antônio Fava Sobrinho, na altura do número 800. Isso, porque tem uma vala bem grande. É grande. Muito grande. Mas eu creio que o tapa-buraco vai chegar até essa rua, ainda não chegou. Acredito que chegue logo. E também ali no Jardim Ana Carolina, que também tem um buraco considerável, vamos dizer assim, né? Mas como o serviço de tapa-buraco já começou, né? Estava tendo muita chuva, então não tinha como realizar. Agora que as chuvas estão cessando, eu acredito que o serviço vai ser realizado, aí eu creio, o mais rápido possível. Vereadora, a senhora também protocolou um requerimento pedindo para que o executivo estudasse a viabilidade e realizar a reforma na parte de paisagismo, ali na Praça Osvaldo Galvão de França, que fica aqui, né? Ao lado do terminal rodoviário, bem pertinho. Também é um local de tráfego intenso de pessoas, né? Muita gente transita por aí, as pessoas às vezes querem passar pelo meio da praça e a senhora vem com esse requerimento pedindo uma reforma paisagística ali no local. Já houve uma resposta nesse sentido? Qual que é a expectativa da senhora em relação a isso? Ainda não houve uma resposta. Mas, assim, ali é outro cartão postal da nossa cidade, né? Ao lado da rodoviária, todo mundo que chega passa por ali, não tem como. Todo mundo passa ali naquela praça, vamos dizer assim, parênteses, né? A gente precisa muito mexer naquela praça, fazer alguma coisa, montar um projeto. Eu vou estar entrando em contato até com o secretário aqui de projetos, né? O Escudilho, pra gente estar montando alguma coisa pra ali, eu creio que dá pra realizar sim. Dá pra gente fazer um projeto legal pra aquele lugar. Vou lutar por isso, com certeza. Nós falávamos do Parque do Rio Jaú e a senhora também pediu ao executivo que estudasse também, é um projeto de futuro, uma estrutura melhor de lazer ali onde hoje é o catódromo, né? Que também já funciona como uma área de lazer hoje, não há mais a utilização do catódromo como instrumento pra que... Como pista de corrida mesmo, mas pista de caminhada acabou se tornando. E a senhora pede nesse requerimento que o executivo estude, então, um projeto, viabilize um projeto pra melhorar a estrutura ali do local. A senhora pensa em parcerias, por exemplo, através de projetos por meio do governo federal, enfim, do governo estadual? Sim, ali as corridas foram proibidas, né? Não tem mais como ter. O pessoal usa muito pra correr ali, né? Pra fazer uma caminhada, com a família, inclusive a gente vê muitas famílias indo juntas ali, fazer uma atividade física, então eu acho que nada melhor do que a gente investir nisso. Já que a população já tá acostumada, já usa o local pra isso, nós melhorarmos este local pra que as famílias possam frequentar ali. A gente colocar ali um espaço pra criança, um espaço kids, com parque, a gente colocar ali um espaço pra correr, pra caminhada. Então, assim, eu já fui essa semana pra Brasília e eu vou estar correndo atrás, né? Do governo federal aí, de verbas. Aproveitar o espaço da melhor forma possível. Pra gente aproveitar o espaço e poder fazer alguma coisa ali, já que o kart e a corrida de carro ali não vai ser mais possível, né? Até porque a localização ali é excelente, né? As pessoas já estão acostumadas com aquele local. É, as famílias já frequentam ali pra isso, então não custa nada a gente tentar, pelo menos, né? Já que as famílias já vão pra esse local pra isso, a gente melhorar isso pra que as famílias continuem indo e atraiam mais pessoas. É verdade. Bom, nós vamos agora falar de esporte. A vereadora protocolou vários requerimentos pedindo aí a melhoria de algumas quadras esportivas, inclusive a construção de uma quadra poliesportiva ali no residencial Frei Galvão. A senhora tem ido caminhar por lá, conversar com os moradores com frequência? Tem visto essa necessidade lá, vereadora? Sim, o que a gente tem visto é que as crianças ali, adolescentes, eles não têm um espaço, né? Eles ficam na rua. Eles brincam na rua. Eles não têm um espaço pra jogar bola, pra jogar basquete, pra brincar de vôlei. Eles não têm esse espaço. Eles ficam à mercê da rua, vamos dizer assim. Então, eu fiz esse pedido, esse requerimento, pra que possa ser construída uma quadra poliesportiva ali no bairro residencial Frei Galvão, que é de extrema necessidade. A gente precisa cuidar dos nossos jovens e dos nossos adolescentes hoje, não amanhã. Porque amanhã eles já serão adultos, mas não serão mais crianças e adolescentes, né? Então, a gente precisa cuidar deles hoje. E aquele bairro ali precisa de um olhar especial, ele precisa de uma atenção, de um cuidado especial. Então, eu pedi a quadra poliesportiva ali pras crianças e adolescentes daquele bairro. Eu vi aqui também que a senhora se preocupa com os projetos sociais e esportivos que são desenvolvidos em alguns bairros, ou que poderiam ser desenvolvidos, aliás, em alguns bairros carentes aqui da nossa cidade. Além do residencial Frei Galvão, a senhora cita aqui também o Jardim Padre Augusto Sani, o Maria Luís A4, o Orlando Meto, e o próprio residencial Frei Galvão, como eu já havia dito. De que forma a senhora pensa em melhorar esses projetos sociais que, porventura, poderão ser desenvolvidos nesses locais? A senhora cita as quadras poliesportivas, mas pretende ir além disso. Sim. Eu fiz um trabalho, juntamente com alguns pastores da minha igreja, ali na quadra do Jardim Padre Augusto Sani. Nós fizemos um trabalho lá, onde nós arrecadamos roupas e alimentos e distribuímos, nós doamos, nós distribuímos alimentos, roupas, sapatos, café da manhã, para os moradores do bairro. E a quadra ali está precisando de algumas melhorias. Então, o que me passa em mente, o que eu vou estar lutando para fazer é o seguinte, a gente ter essas quadras poliesportivas nesses referidos bairros, com um centro comunitário. Envolver toda a comunidade. Envolver toda a comunidade, ter uma associação de bairro que cuide desse centro comunitário, e cuide dessas quadras, que possa trabalhar com todo o bairro. Fazer eventos, fazer festas para o bairro, entendeu? Para a associação ali, para o pessoal que mora ali, para a melhoria do bairro inteiro. A gente precisa por quadra, precisa de uma quadra no bairro, precisa, mas essa quadra também precisa ser cuidada. O pessoal do bairro, os moradores do bairro, precisam, eles precisam se conscientizar e estar cuidando daquilo que pertencem a eles. Então, seria assim, a quadra, junto com o centro comunitário, trabalhando com a associação de bairros, né, para estar cuidando do local e fazendo eventos no local também. Pelo que eu percebo, então, a senhora pretende atingir as mais diversas áreas, né, além da área esportiva, a área educacional, cultura, lazer, a área de assistência social também, até porque com o centro comunitário, dependendo da estrutura, podem ser realizadas diversas atividades. Sim, eu penso que essas áreas são as áreas mais importantes, né, que a gente vai trabalhar mesmo, a gente vai pegar firme. São áreas importantes para a nossa população. Então, a gente vai trabalhar na cultura, a gente vai trabalhar em educação, área social, esporte, muito também. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né, e elas precisam, sim, serem estudadas, elas precisam, sim, estarem em ação todos os dias. Leadora, sobre esse requerimento que a senhora encaminhou recentemente para a Prefeitura, pedindo, né, a instalação de um bebedouro no campo de futebol ali no Jardim São José. A senhora comentava antes da gente iniciar a entrevista que já havia um bebedouro lá, mas parece que foi retirado, agora a senhora já obteve alguma resposta, realmente há a possibilidade de instalar um novo, qual que é a expectativa? Então, ali no campo do Jardim São José tem um campo, o campo que tem lá, as crianças treinam, né, ali. E existia ali uma torneira onde as crianças bebiam água, eles treinam, tem sede. E essa torneira, ela foi retirada, foi fechada, né, foi retirado o cano e a torneira, então ficou sem água nenhuma ali para as crianças beberem. Eu enviei esse requerimento e até, falando aqui, peço até para Águas de Jaú, para que possa estudar esse caso em retornar a torneira naquele local, porque as crianças treinam ali, elas precisam beber água quando elas estão treinando, né, faz parte, a água faz parte da vida, elas precisam receber a água. Então, eu ainda não obtive nenhuma resposta, tá, mas estou em cima. Então, eu quero que isso aconteça, eu quero que essa torneira volte lá e eu vou lutar para isso. Vereadora, falando sobre trânsito, né, a senhora também protocolou diversos requerimentos nesse sentido, como pedindo, por exemplo, a instalação de um redutor de velocidade naquela avenida principal ali do Jardim Nova Jaú. O pessoal tem abusado da velocidade por ali, né? Muito. Ali é 50 km por hora. O pessoal passa sem. O dobro. Acontece muito acidente. Eu já vi muito acidente ali. E já teve resposta, inclusive, da Secretaria Competente? Eu já tive resposta. A Secretaria Competente vai estudar, né, o caso, vai estudar o local e conforme os estudos, eles vão estar tentando ali colocar uma lombada, ver o que vai ser melhor para o local, mas já obtive essa resposta assim, alguma coisa vai ser realizada. A senhora também foi procurada por moradores ali daquela região, os altos da cidade, né, aqueles prédios que foram construídos ali no final da Avenida da Vila Maria, né, ali a gente tem uma rua que é mão única hoje, que é a Avenida Comendadora Ítalo Mazei. E a senhora pede um estudo para colocar, ver a possibilidade de fazer com que aquela rua se torne mão dupla novamente, porque ela já era mão dupla no passado, né? É, para que ela retorne mão dupla. Eu fui procurada ali pelos moradores, né, inclusive até a associação ali dos prédios que tem ali, dos condomínios que tem ali, porque os condomínios foram entregues e essa rua com mão única, os moradores têm que dar a volta lá atrás para conseguir retornar ou para a Avenida da Vila Maria ou até para a própria pista que tem ali ao lado, né? Então eles me procuraram e a gente está tentando viabilizar isso daí, correndo atrás de viabilizar, que retorne para mão dupla para facilitar a vida do pessoal que mora ali, né? A Zona Azul também é uma preocupação da senhora, né? Eu vi aqui um requerimento que a senhora protocolou pedindo para que o Executivo estude aí a implantação da Zona Azul Digital. Como é que seria isso? Olha, a Zona Azul Digital seria excelente. Estacionar em Jaú hoje está muito difícil a gente achar um lugar para estacionar, né? E a Zona Azul Digital, ela funcionaria com um aplicativo que você baixa no celular, né? E ele te dá todas as coordenadas do que você tem que fazer, ele acusa quando já está terminando o horário. Então, assim, é muito prático, muito fácil, facilitaria muito a nossa vida. Eu tenho entrado em contato com uma empresa que participa, que é a empresa da Zona Azul Digital, por e-mails, né? Para ver a viabilidade deles poderem estarem aqui estudando a cidade, vendo o tráfego aqui dos carros, né? Vendo o trânsito, estudando para a gente ver se a gente consegue trazer essa Zona Azul Digital para cá. E vamos torcer para que dê tudo certo e vou lutar por isso também, com certeza. Vereadora, infelizmente o nosso tempo já foi, já está quase no final. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Fala Vereador. Viu, muito obrigado pela sua presença e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Ângelo, disponha e estou à disposição aí para tudo, para o que o pessoal quiser saber. Me põe à disposição porque aqui é o canal onde as pessoas que votaram na gente, que espera uma resposta, né? Podem encontrar aqui. É isso aí. No programa de hoje nós recebemos a vereadora do PSB, Vivian Soares. Eu agradeço a sua companhia e o carinho da sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri